Estava a viver Caminhando na vida Sempre chorando por uma nova ferida Mas como até que de mato Nasce uma flor Muitas vezes é da dor Que vem o amor E o que pensava Que era um engano Olhe os seus olhos de luz E vejo um anjo Esqueci dos tropeços Esqueci das caídas Em noites perdidas Vou encontrar o meu lar Foi do seu sorriso Que encontrei a paz Alguém que preciso Pra não olhar mais pra trás Pra não olhar mais pra trás A paz O que é que eu vou encontrar A paz A paz A paz O que é que eu vou encontrar A paz Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A loja de abadá virou, virou padaria e o trio elétrico foi pra sucataria. Não vai ter murro no olho, mel do chiclete tá de molho. Não vai ter carnavela na avenida, nem história de ancestrais da colonização. Não vai ter carnaval, até que enfim um descanso. Pra não passar em branco, uma cerveja na mesa e tá bom. A fábrica de confete fechou e Vete se aposentou. A loja de abadá virou, virou padaria e o trio elétrico foi pra sucataria. Não vai ter murro no olho, papel do chiclete tá de molho. Não vai ter carnavela na avenida, nem história de ancestrais da colonização. Eu não vou chorar contanto que eu me lembre. Entrei no jogo pra perder, mas tô bem acostumado. A cantar um samba triste, que mais parece um fado. Mas prefiro ficar sozinho, prefiro até morrer. Do que viver pela vida anestesiado. Eu prefiro sentir e chorar, do que passar a vida. Sem sair do lugar, sem ter alguém pra amar. Eu não vou negociar a minha liberdade, por um destino frio, sem verdade. Você chama isso de perder, eu admiro o caos. Eu não vou negociar a minha liberdade, por um destino frio, sem verdade. Você chama isso de perder, eu admiro o caos. Você chama isso de perder, eu admiro o caos. E digo pra você que isso é viver. Eu acho que isso é viver. Você chama isso de perder, eu admiro o caos. Eu sei não, eu admiro o caos. Eu acho que isso é viver. Eu acho que isso é viver. Ah, penso na história Que guardo na memória São muitos céus azuis, muito blues Ah, penso na distância Que andei quando criança Pra poder ir trabalhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir Pra andar de ré, pois é Ah, eu cresci no quieto Eu cresci completo Não é você que vai fazer Eu me enganar 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 A correr contra o vento Era o meu passatempo E o sol que batia, ardia Nem tudo era dureza Tinha natureza E o mar pra mergulhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir Pra andar de ré Pois é Ah, já sou gato escaldado Nessa trilha ando descalço Não é você que vai fazer Eu tropeçar Ou duvidar Ou tropeçar Ou duvidar Não é você que vai fazer As coisas chegam quando passam Se o que aconteceu de errado Veja bem pelo outro lado É o que faz você agora Todas migalhas do passado Vão viver tempo de glória Pois é O tempo de Deus não tem razão Até o dia que soltarmos Que nos foi presenteado Esse pássaro na mão Esse pássaro na mão Seu assovio é tão lindo É o canto do perdão 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 As coisas chegam quando passam As coisas chegam quando passam Se o que aconteceu de errado Veja bem pelo outro lado É o que faz você agora Todas migalhas do passado Vão viver tempo de glória Glória Pois é, o tempo de Deus não tem razão Até o dia que soltarmos o que nos foi presenteado Esse pássaro na mão Seu aço vio é tão lindo É o canto do perdão Andei Pois é Cadê o psicólogo? Cadê o antropólogo? Cadê o homem da pesquisa? Qual a estatística? Pra explicar Essa carência mística A mãe não te deu colo Qual foi o trauma de infância Ouvi uma maldição Na sua geração Pra explicar Essa discrepância Inédita Pode engolir seu feldo Você não vai apagar Nas estrelas do céu Na terra tem poder O dinheiro não vai pagar O seu sofrer cessar Pode engolir seu feldo Você não vai apagar Você não vai apagar As estrelas do céu A terra tem poder O dinheiro não vai pagar O seu sofrer cessar O seu sofrer cessar Tudo o que restou dessa fantasia Foi um sentimento e a fotografia Tudo o que ficou foi uma poesia E o eterno amor nessa alma vazia Cortando os passos para não cair Não há mais nada do que desistir O tempo se arrastou e levou as chances Não sobrou mais nada depois da avalanche Tudo o que restou dessa fantasia Foi um sentimento e a fotografia Tudo o que ficou foi uma poesia E o eterno amor nessa alma vazia Contando os passos para não cair Não há mais nada do que desistir O tempo se arrastou e levou as chances Não sobrou mais nada depois da avalanche 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Com cabelos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto